Música Mas eu acho que está mais do que na hora de nos libertar deste símbolo que nos prendem para viver os nossos personagens Será que é uma boa ideia? Eu tenho certeza absoluta Então vamos tentar Vamos Nós queremos estar aqui e não queríamos? Pois muito bem, nós estamos E é um sonho tão grande Grande mesmo Você sabe que quando eu era pequenininha eu tive cachumba Mas ao inverso ela subiu Ela desceu Você acha que é só você que está enfrentando tudo isso? Não é não, olha para mim 15 anos de casada Nunca trabalhei, nunca estudei Mataram seu pai e agora estão aqui Matando a gente de desgosto Maldita ditadura O que eu vou fazer agora? Hein? Fala Hoje nós só tivemos bingalho de fubá para comer E amanhã, como é que vai ser? Ahn? Que engraçado como depois de tanto tempo ainda sinto cada momento vivido aqui E olha que não foram poucos As poltronas, o palco Está tudo do mesmo jeito E a saudade desse palco então? Bate tão forte que chega a doer O que que foi que aconteceu com a gente? O que que foi que aconteceu com a gente? Jéssica, eu não amo te namoro Parabéns Jéssica Ai minha filha 27 de junho de 2017 27 de junho de 2018 Um ano de namoro E Jéssica não lembro de nosso namoro Eu estou depurado com você Jéssica Eu conheci o Ezequiel de Artápolis Há dois anos atrás em um março Ele disse que era solteiro Tudo bem A gente se deu bem Mas a gente foi para a junta Ele ia para o trabalho Quando voltavam Fazia uma taça de chandão pra gente Era um paraíso Ali nas casinhas que jogavam Tudo bem A gente se deu bem E eu desculpe com você Solteiro, certo? Solteiro e estampado Ele só não era casado não Ele tinha meus seis porras Era um daqueles mortos, sabe? Tudo bem Ele foi para o trabalho Quando voltou Foi para o trabalho Ele foi para o trabalho Ele foi para o trabalho Parece que tem um que não se dá bem Com o ciculta, né? Quer saber? Vamos... Tente entrar ela dançar com você, vai! Você quer dançar um pouco? Claro, por que não? Você não tem como estragar isso? Você não tem como estragar? Você não tem como estragar? Você não tem como estragar? Háacei Não tem como estragar a taler religiosa. Irmã-sela. Pra quem não me conhece, eu cuido de crianças excepcionais. Não que elas sejam, mas eu gosto de tratá-las assim. Na verdade, eu gostaria de estar aqui cantando. Porém, o padre João Paulo, que manda em tudo isso aqui, se parecer com uma pessoa e querer me divertir. Eu sou Marielle, causa da morte, lutar pelos direitos humanos e ir contra a autoridade. Eu sou Elisa Samudio, causa da morte, ciúmes possessivo. Eu sou Indira Grande, causa da morte, ser a primeira mulher a conquistar a chefia do governo da época. Eu sou todas nós! Toda mulher precisa de terapia. Terapia cheia de louco para lavar e não pensar em beber. E... Por uma ocasião vai sair desse jeito? Sozinho? Seu namorado deixa? Sozinho? Certo! Certo! É, vocês querem tocar no nosso ginásio?